Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal, hoje eu vou falar um pouco desse grande vaqueiro que é o Fener, ele que essa semana ele foi aí o grande destaque na grande vaquejada do parque Gabriel Mota mas antes de tudo você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like, ajuda mais o nosso canal a crescer né o Fener vaqueiro, ele que vem aí montando vários grandes cavalos né vem se destacando muito na cela de um deles que é o cavalo Dom Rojinho, ele que pertence aí ao Arias Vitorino e o Fener vaqueiro vem fazendo grandes apresentações nesse cavalo né, ganhando vários prêmios e essa semana ele deu um show aí na vaquejada do parque Gabriel Mota né ficou aí em terceiro lugar na cela do cavalo Dom Rojinho e o Fener vaqueiro também montou aí mais um jovem potro né, que é o Dom Bivi Rojo que também é do Arias Vitorino né, ele que é filho do Garanhão Dom Rojo HJTG né saiu aí a sua primeira vaquejada né, e já trouxe aí o primeiro lugar rachado nessa grande vaquejada na cela desse grande vaqueiro, que é o Fer Vaqueiro né que esse cavalo mais um jovem potro aí mas que vem pra cela desse grande vaqueiro né, pra fazer história e é isso aí vaqueirama, finalizando o vídeo por aqui agradecemos a cada um de vocês e acompanhando todo o nosso conteúdo valeu e até a próxima valeu e até a próxima